Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Vem de longe tão pequenininha Pra ver a mais uma vez que estiver Vem de longe tão pequenininha Vem de longe tão pequenininha Tchau, tchau. Tchau.